Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Jonas Sapata com minha esposa Glaucia Sapata, diretamente para o nosso diário de botas. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. Hoje o tema vai ser bem pertinente, sobre um assunto que é muito válido para quem tem intenção de comprar um Jimny. Quais aspectos observar quando você for comprar um Suzuki Jimny? E eu vou aproveitar, vou estrear uma nova visão de câmera para ver o que vocês acham. Então fiquem aí, após a vinheta vamos falar sobre esse assunto. Fala então pessoal, então vamos lá. Alguns aspectos que você deve levar em consideração quando for comprar o seu Suzuki Jimny. Bom, eu acho que a principal delas é você ver a questão de quilometragem. Muitas vezes a quilometragem não influencia muito se a pessoa cuida bem do carro. Mas normalmente é procurar um Jimny com a quilometragem baixa. Quanto mais baixa a quilometragem, melhor. Se atentar com essa questão da quilometragem é importante. Outra coisa, se atentar com o histórico das manutenções do veículo. Se o antigo proprietário tinha o zelo, se tem o manual de usuário, se tem ali todas as manutenções em dia. Isso ainda depende de concessionária. Às vezes a pessoa faz na concessionária, tem todos os cariminhos da concessionária, ok. Mas às vezes a pessoa também faz em uma oficina especializada. E também é válido a pessoa fazendo as manutenções em dia. De acordo com o que o manual recomenda, já está de bom tamanho. A pessoa tendo ali o seu histórico, suas notas fiscais de troca de óleo, de alinhamento, de balanceamento, enfim. Esses cuidados que as pessoas devem ter aí com seus veículos. Então, também é uma coisa importante a se verificar aí. As manutenções, as revisões periódicas e preventivas do veículo. Porque você fazendo sua manutenção preventiva, obviamente que não será necessário muitas vezes a manutenção corretiva. Outra coisa, procurar saber o histórico de uso do proprietário. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Se a pessoa utilizou muito o veículo em trilhas pesadas, obviamente que o desgaste ali, algumas coisas no carro podem ser maiores. Então, você pode verificar se o carro tem muita batida por baixo. Isso é um ponto que dá para você observar. Você entra embaixo do veículo, olha ali as marcas, né? Você consegue ver visualmente, esteticamente, como que está a parte de baixo. Uma outra coisa é você observar embaixo, não exatamente embaixo do veículo, mas nas laterais, na parte baixa, né? Da metade da porta para baixo, se tem muitos arranhões. Por que arranhões? Porque normalmente se a pessoa passa em trilhas pesadas, em meio de matas, galhos, vai ter muitos riscos na parte inferior da porta. Então, isso daí também é importante você estar observando. Veja ali a parte inferior da porta, das laterais, né? Entra por baixo, dá uma olhada na parte do cardã. Veja aí como que está a questão da lubrificação, se não tem nada comprometido, se não tem nada amassado, né? Às vezes as pessoas podem dar pancadas por baixo do carro, pode ter alguma coisa comprometida, amassada. Enfim, né? Isso daí é um outro cuidado, principalmente, né? Porque a tendência de pessoas que têm jipe é utilizá-lo na trilha, né? Então, isso daí também é um ponto que você deve observar bem. Às vezes a pessoa faz uma trilha leve, né? Tem um sítio, vai ali para o seu sítio no final de semana. E às vezes a pessoa pode fazer os extremos do veículo, em trilhas pesadíssimas, com rochas, né? Enfim, aí depende muito do que você vai encontrar, né? Para você adquirir o seu veículo ou não. Então, presta atenção a princípio nesses pontos aí. Bom, pessoal, outro ponto que vocês devem levar em consideração é o motor, lógico, né? Quando vocês forem procurar o Jimny de vocês, abra a tampa do motor, dê uma olhada no estado geral do motor, como que está. Se tem vestígio de barro, se tem muito vestígio de terra. Dá uma olhada na condição geral do motor, né? Isso é importante, porque o motor é o coração do carro. Então, vocês devem estar observando todos esses pontos que eu já falei, e, obviamente, o motor também. Quando nós fomos comprar o Jimny, já tinha procurado alguns. Já tinha visto, como eu disse, um foral, tinha visto outro foro esporte. O foro esporte primeiro que a gente viu, antes desse, eu já perdi o gosto por conta disso. Ele era um laranja, né? Um laranjinha. E eu fui fazer essa vistoria por baixo aí, visual. Quando eu olhei por baixo, eu tinha muito barro colado, né? Que dava pra ver que por cima ele estava bem polidinho e tal, né? Mas por baixo eu tinha muito barro colado, então dava pra ver que realmente ele passou por alguns lugares extremos. Tinha muita marca de batida embaixo, e o carro só tinha 15 mil quilômetros, né? Então foram 15 mil quilômetros de trilha, que, no caso aí, deve ter danificado mais o carro do que se ele tivesse andado 30 mil na estrada. Então esses tipos de detalhes é bom vocês observarem, né? Tinha muita marca de arranhão, como eu disse, na porta. Então vejam só, tinha muito barro colado por baixo, tinha arranhões na parte baixa da porta, tinha marcas de batida nos batentes embaixo ali e tal. Então isso daí leva a crer que o carro foi utilizado aí de forma muito extrema, né? O que obviamente fez eu perder um pouco do interesse no veículo, só dessas vistorias externas aí. Nem abriu o motor, nesse caso dele aí. Tinha pouca quilometragem, mas pelo visto estava muito judiado, digamos assim, né? Então são coisas que vocês devem levar em consideração, né? Como no canal também a gente fala sempre de motos, né? A gente viaja com moto, isso também é pertinente observar quando se vai ver uma moto trail. Porque normalmente uma moto trail também é utilizada na trilha, né? Outro exemplo, motos speed. A moto speed, normalmente, são motos de alta velocidade. Então obviamente que a pessoa que tem uma moto speed, ela vai andar enrolando sempre o cabo, vai atingir altas velocidades. Então se não for muito bem cuidada, né? Quando a pessoa comprar uma moto speed aí com uma quilometragem mediana, se foi muito judiada na estrada, também não está com o motor assim muito saudável, né? Então são tipos de veículos que requerem uma atenção especial ao comprar e pesquisar um, né? Então isso daí é mais uma dica. Observem sempre esses aspectos externos, embaixo, na lateral do carro e principalmente do motor e das revisões aí, né? E aí São Paulo, pessoal? Sendo São Paulo, né? São Paulo, terra da garoa. Garoana aqui em São Paulo, hoje é 31 de maio, né? 31 de maio ou já estamos em junho? 31 de maio. 31 de maio, agora são 14 horas e 15 minutos e garoando, deu uma esfriadinha aí, é assim, em São Paulo é desse jeito. Faz sol de manhã, garoa tarde, faz frio à noite, chove no outro dia, todas as estações do ano, às vezes num único dia. Outra coisa, pessoal, que vocês também devem levar em consideração, observem bem, né? O estado dos pneus, quando vocês forem comprar, né? Procurem para encontrar um Jimny que esteja com os quatro pneus bacana ali e tal, né? Meia vida para cima, né? Às vezes a pessoa acaba comprando o carro ali na empolgação e às vezes o pneu já está quase no final da vida útil. Aí depois tem que comprar quatro pneus, né? Aí acaba ficando caro, porque o pneu dele também não é um pneu muito barato. Então procure ver também isso aí, a condição geral dos pneus aí, quando vocês forem comprar o Jimny de vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas. Procure sempre ficar atento a esses detalhes que eu passei para vocês. São detalhes básicos, mas que fazem muita diferença na hora de você fechar negócio no seu Jimny, né? Espero que tenham gostado do vídeo, dos temas. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, joinha, comenta, interaja e deixa aí sugestão de qual tema você gostaria de ver a respeito do Suzuki Jimny. Fiquem na paz, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!